Grande parte do encanto do anime de One Piece passa por suas icônicas aberturas. Quem não lembra de One Day durante o arco de Marineford, de Rick Arie durante Alba Basta, ou a minha favorita pessoal, Bon Voyeur! É, One Piece tem ótimas aberturas, verdadeiros hinos que repercutem com nossos corações o que é ser fã de um anime. A primeira abertura e música tema da série, We Are, é quase tão intrínseca a obra quanto o próprio chapéu de palha do Luffy. E nessa semana, essa história ganhou mais um capítulo. Sekai No Wari, ou em inglês The Peak, ou Pico, é a nova abertura que promete nos acompanhar até o encerramento de One. E é de fato uma opening lindíssima. Temos novas animações maravilhosas, mas que traz um carinho e delicadeza a narrativos somados a uma belíssima composição musical que capturam completamente os sentimentos de esperança e amor que essa etapa da série cobre os seus espectadores. Cenas inéditas do Gear 5, o trabalho impecável da staff, vamos comentar os aspectos técnicos, quem fez o que, o que significa cada metáfora e muito mais agora. Então, fala galera, chapéu de palha aqui, eu sou o Derek e apanhamos de novo o Noibest. Mais um duro baque, mas a esperança é a última que morre. E a nossa próxima missão vai ser a final. Ou seja, dia 16 de setembro, ou a gente entra no top 3, nos juntando a Netflix e Prime Video, derrotando o Disney Plus e companhia, ou então nós cairemos pra sempre. Mas agora é o nosso despertar. Por isso, com a ajuda de quem votou, eu acredito que isso será possível. Checa o linkzinho aí e vota, porque se não for agora, não vai ser nunca mais. A gente tem que mostrar que o nosso despertar biruta ainda é real. E mais um recadinho, eu não poderia fazer esse vídeo sozinho. Na verdade, o Vitor Skyvi, que acompanha o canal e manja muito sobre a animação, me ajudou com um material de apoio super bacana. E se você quiser realmente entender como são feitos os animes e o que entram no trabalho das pessoas que fazem a roda girar, recomendo bastante checar o canal dele no YouTube na descrição, linkzinho no Twitter, mete bala lá. Então chega de recado, Alan, pede like, pede não sei o que lá e chama a vinheta. Let's go! A partir do primeiro segundo de abertura, nós já entendemos o conceito apresentado. Com o Oden ajoelhando perante um diário, caímos de cabeça nas páginas, representando o registro de suas aventuras pelos mares e sua libertação de Wanda. Dá pra notarmos alguns elementos delicados que compõem a cena, como o nanquim despejado junto aos pincéis e pétalas de cerejeira decorando e trazendo simbologia pra esse momento. A música começa sincronizada a um círculo que se forma na página. E assim que as primeiras imagens surgem na tela, podemos entender que aquilo não é só um formato geométrico, é uma representação da janela que nos permite ver por dentro da história e do passado de Wano. Assistimos Oden feliz junto a sua família e aos bainhas em tempo de prosperidade, acompanhamos o crescimento do grupo, o nascimento de Momonosuke Hiyori, até que cenas de Orochi e Kaido começam a poluir a tela, nos jogando no tumultuoso período de conflito entre o honrado samurai e os terríveis vilões desse arco. O fogo consome não só o castelo dos Kozuki, mas também o próprio corpo de Oden, o que vemos através da reutilização de cenas icônicas do anime. Mas aí entramos numa nova fase, agora a janela mostra a luta contemporânea por Wano, com Luffy, Kinemon e o resto da aliança ninja-pirata Mink se unindo para o seu puro reinado de terror dos vilões. Outro momento que acompanhamos várias cenas marcantes do arco, Kiko tem destaque, Sanji, Zoro, flashes curtos que trazem impacto e deixam o espectador curioso pra entender o que tá acontecendo nessa parte tão limitada da tela. Isso é uma decisão curiosa que podemos comentar. Quem dirigiu essa abertura foi a tão celebrada Megumi Ishitane. Ela ficou conhecida entre a galera que acompanha mais de perto a parte da produção do anime durante o ano, quando dirigiu episódios que foram considerados os mais belos de toda a série. Não só em questão de sakuga ou animação, mas especialmente com a delicadeza poética que a sua visão narrativa traz para a série. Eu acredito que foi isso que ela quis passar usando essa metáfora da janela, além de também mostrar um agradecimento aos animadores que trabalharam em um ano em uma homenagem muito bonita. Porque quando a gente para pra pensar, de certa maneira um livro, um diário, algo escrito ou desenhado, é simplesmente uma representação da história de um ano nesse contexto. Naquelas páginas podemos ver metaforicamente uma janela ao que aconteceu, ao que passou. Isso fica muito bem representado, porque a fresta realmente é pequena comparado ao todo que vimos no anime. E ela se quebra num momento muito específico, que justifica a escolha desses 32 segundos iniciais mais contidos. A gente nota a sombra do Luffy crescer, como a gente viu no episódio 1071, antes da transformação para o Gear 50. E isso marca a nossa entrada no desconhecido. A janela nos puxa para o presente, e entramos na ponte da música que vai desembocar no refrão, e numa explosão linda de animação. Com a lua ao fundo, o Luffy Gear 50 faz o que ele sabe de melhor. Quebra a perspectiva e os conceitos estabelecidos de maneira rígida e permanente pelo Lankin, literalmente pulando para cima do espectador e quebrando uma película por dentro da janelinha desenhada no Diário do Oden. É o Luffy se libertando das próprias amarras, o formato inicial da opening propunha, assim como o próprio Gear 50 faz dentro do mangá, birutizando tudo ao seu redor. A diretora de animação foi a Midori Matsuda, que é a atual designer de personagens de One Piece, e que aparece na staff supervisionando diversos episódios de impacto na série. E essa sequência linda com o Luffy Biruta rindo em contraste ao céu azul, depois de sair voando pela tela, foi animada pelo lendário Masami Mori. Também é super reconhecido e reverenciado pelos fãs de animação, e dá pra entender o porquê, né? Primeiro temos um golpe bem maneiro do Omonosuke Dragão Adulto, que já é montado por esse amato lindíssimo na forma híbrida, que olha pra cima e vê uma tempestade de raios que nos leva de volta pra brilhutice do Luffy Nika, desviando e dançando com a eletricidade nas nuvens, tudo de maneira hiper fluida, caricata e linda. E é muito doido, porque nesses últimos 7, 8 segundos de animação, tivemos 5 animadores absurdos fazendo mais ou menos de 1 a 2 segundos de cena. Isso é algo que se repete por toda a opening e que eu acredito que agrega por vários ângulos pra montar essa obra de arte. E eu vou te explicar agora porque... Animando poucos segundos, eles conseguem se dedicar ao máximo a um trabalho que é hiper minucioso e difícil. É só ver a quantidade de detalhe que a sequência do Luffy nos trovões animados pelo Shusugita leva, ou o trabalho com fogo feito pelo Vicente Sansar na parte do Monosuke. Outro ângulo é que quando estamos falando do Luffy no Gear 5, a mudança de estilos é até bem-vinda, porque temos um personagem animado que representa a liberdade na sua obra, sendo livre até artisticamente e dentro da lógica interna do mangá, birutizando tudo ao seu redor. Arte é criatividade e experimentação, dois fatores que podem ser sentidos através da tela nessa abertura. Eu amei as luzes atravessando o buraco feito no topo da caveira de Onigashima, que iluminam os exaustos guerreiros de Wano, representados pelo olhar esperançoso de Ryoguro. Por mais que essa cena seja semi-estática, ela é de uma delicadeza artística palpável, mostrando como os samurais deram seu melhor e agora observam por uma janela de esperança o que vai ser do futuro do seu país. O uso de uma cena parada expressa tanto quanto grandes momentos muito bem animados. Os balões para os mortos sobem e os cabelos brancos de Luffy balançam contra o vento. E o Victor me contou que durante essa cena, o artista Bahi J.D. usou uma técnica chamada Zankage, que consiste em retirar toda a luz do personagem e deixar ele na sombra para representar um sentimento triste ou melancólico, que age em contraste com a sequência em cortes muito rápidos que mostram Kaidu, um corredor de água, que eu sei o que é porque eu li o mangá, e uma figura nas trevas em meio ao que parece ser cipós e plantas, que também sabemos quem é, não é mesmo? É interessante porque essa opening é bem diferente do que estamos acostumados no anime nesse sentido. A gente sabe bem como volta e meia, assim que a opening sai, ela spoila até quem é do mangá. A última abertura, por exemplo, spoilou o Damned Punk matando a Big Mom, quando mostrou o raio laser gigante atravessando o ano a partir de Onigashima, sendo que a luta entre os supernovas e Yonkou ainda estava longe de ser concluída na época da estreia, até no próprio mangá. Só que estranhamente, dessa vez temos só duas cenas hiper rápidas que spoilam a galera só do anime, quando vemos esse corredor quadrado cheio de água e também essa figura das trevas emergindo do que parecem ser plantas. Se você só acompanha o anime e não quer spoiler, pula essa parte, se não, tá safe. Ok, Água no Corredor provavelmente representa a revelação de Kozuki Sukoyaki e a Robin Law sobre a antiga Uano, uma cidade submersa abaixo da Uano atual. E pior, aparentemente o país dos samurais ainda abriga Pluton, a arma ancestral que só pode ter seu poder utilizado caso as fronteiras de Uano sejam abertas, ou seja, que as gigantescas paredes naturais que servem como fronteira caiam, justamente o que Momonosuke não quer fazer por agora como o novo Shogun de Uano. O outro spoiler é a chegada de Aramaki, a.k.a. Green Bull em Uano, pra tentar estragar a festa dos chapéus de palha. Podemos notar que essa figura rodeada por trevas controla plantas e cipós, porque ele justamente é o usuário da Morimori no Mi, também conhecida como a fruta da natureza. Não preciso contar muito mais sobre a participação cansada dele no final do arco. Muito hype e pouca bala. Tomou calor até do Momonosuke, fora o Tabef na cabeça do Yamato, mas o que corolou mesmo isso foi o Haki Wi-Fi do Shanks que amedrontou o tadinho do Almirante, que fez questão de fugir e promover o filme Red da melhor maneira possível. Tá, ok. Acabou o cinismo e ironia, voltamos pra análise dessa opening linda. Eu amo o Luffy se jogando em frente à lua, igualzinho ao episódio 1071 e ao capítulo 1044. E quando ele passa em frente, o astro explode, se transformando no sol. É sensacional, assim como a cena seguinte, que mostra esse kid super badass colocando a mão no rosto, enquanto explodem os Hanabi, os fogos de artifício no fundo. É incrível, porque geralmente os efeitos de fogo são feitos digitalmente, mas, dessa vez, temos a animação toda em dois dedos, num tom super diferenciado pro super novo. E aí, um show de imagens. O Toco vendo o Luffy, Yamato e Chopper brincando pela janela, Kinemon contando história pros amigos enquanto bebe um copo de sake, Otama toda feliz com a Nami puxando um kibidango da bochecha, a ponte protegida por Onimaru, Yamato segurando um prato em frente a Ryori, raizou o Luffy e o Sop, os minks todos espremidos enquanto o Chopper usa um becker pra terminar uma fórmula médica, Frank dançando, Brooks se divertindo colocando maquiagem com a Ryori e a Otoko, Sanji puxando a tampa de uma refeição animado pra mostrar pra Kiko e no Arashi Carrot, todo mundo tirando um cochilo depois de fazer o artesanato, Zorão ajudando a galera a pegar água de um poço, de um poço, Zoro no poço, não, Zoro no poço, não. Luffy chegando pra se encontrar com todo mundo, Shanks e Ben Beckman lendo um jornal durante a tarde, o Sunny com a passagem do tempo, um shot do chapéu de palha por trás, até que a bandeira pirata puxa o olhar de Momonosuke adulto, que observa o ano por trás de olhos emaranhados, revelando uma colagem linda, com várias cenas da saga, se juntando e formando One Piece. Um pedaço, né? Ok, o que comentar dessas sequências maravilhosas? Você deve ter notado que a Megumi Titânio usou uma técnica muito dinâmica e genial pra amarrar a construção dessa opening. Todas essas sequências têm algo em comum, um círculo no meio, ou seja, uma janela, um copo de saquê, um prato de comida, sempre temos um círculo como elemento central da animação, o que faz com que a edição rápida flua de maneira mais suave para os olhos do espectador, com a ação sempre no centro da tela. O que te faz parecer estar vendo um movimento contínuo, conectado por um elemento, que conversa com a própria introdução e temática dessa opening, baseada nessas figuras circulares, que funcionam como a janela pra nossa experiência com One Piece. Mas, mais até do que isso, sendo também a nossa conexão mundana com esses momentos carinhosos entre os personagens que lutaram contra Kaido e Orochi, e dividem essa amizade tão linda e singela, em meio a tanto caos e sofrimento no arco. No finalzinho, a colagem forma o círculo inicial, que se mostra agora ser o O de One Piece, retraindo e explodindo na logo tradicional do anime, jogando tinta pra tudo quanto é lado. Uau! O que dizer desse trabalho maravilhoso de dezenas de animadores e profissionais, que, angariados por Regume Titania, realmente imprimiram sua marca artística na série, e certamente nessa opening, de maneira linda. Delicada, de excelente gosto, brilhante. Essa opening não chama a atenção, porque temos batalhas insanas, explosões, spoilers, mas ela te conquista na simplicidade e também na sofisticação das técnicas e conceitos artísticos utilizados pra passar a mensagem que ela quer passar. Eu amei, eu dou um cachimbo pra essa opening completamente canon, e quero agradecer de novo ao Vitão pela ajuda na criação desse vídeo, sem o conhecimento técnico dele, não teria ficado tão bom. Então, galera, é isso. Deixa o like, por favor. Compartilha esse vídeo se você curtiu, se achou interessante. Manda no zap pra um amigo, dá um feedback aí nos comentários, e, principalmente, vota na gente no iBest, a gente tá nessa campanha aí insana há mais de um mês, desde o início do ano, tentando chegar nesse top 3, frente a esses canais gigantescos, esses desafios absurdos. E, principalmente, galera, comenta também se curtiu esse tipo de vídeo, se gostaria de análises futuras de novas openings, ou até retroativas, quem sabe. Eu acho que poderia ser muito legal, e tem muita opening maneira pra destrinchar. Então, galera, é isso. Deixa o like, se inscreve aí, iBest. Obrigado, Vitor. Checa os links aí na descrição. E, valeu!